Música Viva Dona Xica! Música Viva Dona Xica! e sinto a vontade porque a casa é nova é uma casa única, uma casa única, mas já fica aparecendo o seu coração a terra que Deus me manda no mundo a Deus e sem mim nós não podemos negar a terra a casa do sul da baiana se chama unidade paraíso casa do sul da baiana se chama unidade, verdade e socialidade e vamos votar com você não se chama que é praíso kitchen e e e rơi rơi pôr rơi pôr rơi 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 Já na tijera, já na tijera, já na tijera. 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 Já na tijera, já na tijera.